Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No programa de hoje, nós vamos falar, dentre outros assuntos, de uma festa que está envolvendo o município de Horizonte, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Horizonte está comemorando 32 anos de emancipação política. A festa teve início ontem, na quarta-feira de Cinzas, depois do Carnaval, e deve prosseguir até domingo, domingo agora, desta semana. E a produção convidou ele a estar aqui porque a história dele, extrapolítica, inclusive, confunde-se com a história política da emancipação, da luta política, da construção do município de Horizonte. Ele está aqui para falar, desde de outros assuntos, deputado estadual, Nezinho Farias, do PDT, está aqui comigo. É com ele o programa Questão de Ordem. Ele é natural de Pentecostes. Manuel Gomes de Farias Neto, conhecido como Nezinho, tem mais de 30 anos dedicados à política, com uma história profissional e de vida que se mistura com a história do município de Horizonte. Basta lembrar que, em 1988, na primeira eleição de Horizonte, recentemente emancipada, ele foi eleito vereador do município. No pleito seguinte, prefeito. Fez uma gestão voltada para o desenvolvimento do polo industrial e pelo pioneirismo na implantação do programa Saúde da Família, já naquela época. Em 2005, volta à gestão municipal como vice-prefeito, sendo eleito prefeito em 2008 e reeleito em 2012. Nesses oito anos, o prefeito Nezinho fez uma gestão transparente, intersetorial, marcada pela participação popular, reconhecida pela excelência do serviço público e pela valorização dos profissionais. Um trabalho que resultou na construção de 12 centros de educação infantil, marcas registradas na gestão dele, seis escolas, 18 praças, 12 unidades de saúde e mais de 2 mil unidades habitacionais, dentre tantas as outras ações. Ele está aqui comigo, recebe com prazer o deputado estadual, que está estreando como deputado estadual da Assembleia, depois de uma experiência como gestor público e também uma experiência no legislativo, já que foi uma vez, por um mandato vereador de Horizonte, recentemente emancipado. Foi vice-prefeito e três vezes prefeito, como eu disse na abertura, uma história política que se confunde com a própria história do município de Horizonte. Horizonte está completando 32 anos, uma festa que começou ontem. Deputado Nezinho, muito boa noite, prazer em recebê-lo, tudo bem? Boa noite, Renato, né? Prazer enorme poder voltar aqui de novo, nesse programa de grande ordem. Poder voltar e falar desse assunto, né? Que pra mim é um assunto que me orgulha muito de ter feito e fazer parte dessa história dos 32 anos de emancipação de Horizonte. Começou ontem mesmo a festa, prefeito? Na verdade, a festa já começou desde o dia primeiro, né? Quando o assinamento da bandeira, né? Vem todas as atividades. E aí o período de carnaval, ontem foi o dia religioso da mesa católica, né? E durante toda a semana tem uma programação pra ser feita, comemorando, assim, os 32 anos de emancipação do município novo. Mas que tem uma bela história pra contar, nesses 32 anos, o que ele representa para o estado do Ceará. Eu contei aqui rapidamente que o senhor tem uma história muito bonita lá, antes do seu mandato aqui de deputado, que o senhor conseguiu nas eleições de outubro do ano passado, com uma votação muito boa, espetacular, 49.482 votos. Como é que está Horizonte hoje? É muito bom perguntar isso ao senhor, porque o senhor tem essa história toda, quer dizer, marcas indeléveis na vida do município pelas suas ações enquanto prefeito. Olha, Renato, todos os municípios, o Brasil todo vive nessa crise toda de política, econômica, né? Os municípios também não têm sido diferentes, né? Mas o Horizonte é um município privilegiado nos últimos anos, pelo seu potencial industrial que foi implantado, bem diferente dos outros, né? Com menos dificuldade do que os outros. É um município que tem aí um polo industrial implantado, com algumas indústrias de referência a nível não só nacional, mas a nível mundial, como é o exemplo da Vuca Brás, que gera quase 10 mil empregos diretos, de uma Trolla, que é uma empresa da Ford, né? Foi comprada pela Ford. Foi comprada pela Ford, de uma Santana Teixo, da Abrilu, que está agora se implantando, que deve ser inaugurada esse ano. Então, a gente tem um polo industrial importante e que a receita deixa com que o município vive numa situação menos difícil do que os outros. Uma situação com todo mundo despertado, mas se dá para se fazer uma gestão boa, né? Se dá para se fazer bons resultados da qualidade do serviço público em relação a outros municípios, não só do Ceará, mas a nível de Brasil. Ou seja, são muitos empregos, então, gerados por esse polo, né, prefeito? Todos lá em Horizonte ou gente de outras cidades ali? Não, é, é. Horizonte faz limite com Aquirais, Cascavel, Guaiúba, Itaitina, Pacajus e Pinuretano. Aí vem gente da região inteira, de Pacajus, de Itaitinga, de Cascavel, do Aquirais. Muitas pessoas que vêm do Sertão Central, né, que já vêm também morar na região, não só em Horizonte, mas também em Pacajus, mas atendem ali muita gente de Fortaleza também, entendeu? Mas eu acho que o importante é esse polo, que ele consegue não só crescer o município de Horizonte, mas também fortalecer a região, entendeu? E Pacajus também tem o seu potencial industrial também já implantado, e junto ali os dois municípios, tem sido dois municípios que têm feito uma diferença realmente na região. Muito bem, estou aqui com o deputado estadual Nezinho Farias, do PDT, que foi por três vezes prefeito de Horizonte, a propósito da festa de 32 anos de emancipação de Horizonte. O interessante é que o movimento de emancipação, deputado, começou em 63, né? É um movimento antigo, né? Antigo, né? Que foi emancipado, depois foi caçado, né? E aí... A lei foi derrubada em 64, né? 64, né? Isso. E aí depois começou a luta pela questão da emancipação, em 8 de dezembro de 85 teve eleição, foi aprovado, e a gente teve o privilégio de 6 de março, com então o governador Gonzaga Mota, de sancionar a emancipação de Horizonte, e agora a gente comemora com muita alegria nesses 32 anos de emancipação de história, né? Eu, quando estava nessa fase 6 de março, 8 de dezembro de 85, que a gente ajudou na emancipação, eu morava no distrito, né? Mas nunca sonhava na minha vida entrar na vida pública. Então, três anos depois, alguns amigos me convenceram a entrar na vida pública no primeiro mandato do município de Horizonte. Eu tive a honra de ser vereador no primeiro mandato de Horizonte, e aí começou toda a nossa história política, que a gente começou em 88, estamos aí há mais de 30 anos de vida pública, dando a nossa contribuição como cidadão, como político, vereador, vice-prefeito, e prefeito por três vezes, de a gente falar hoje com muito orgulho dessa história que o Horizonte tem para contar para todo o Estado do Ceará, para o Brasil inteiro, né? A gente conhece o Horizonte. Aliás, o plebiscito que emancipou, 2.273 eleitores votaram a favor da emancipação e 182 votaram ao contrário, portanto, uma maioria indiscutível, né? Não tinha nem o que discutir na época lá, né? A gente não precisava nem da apuração que a gente dava para ver, como se diz, nas ruas, a vontade do povo, né? Daquele distrito de ser emancipado. Como já tinha tido a oportunidade no passado, e que tinha sido cassado, era uma vontade do povo, né? De ser emancipado do seu município humano e Pacazuz, não pela questão dos municípios, mas pela vontade de ter o seu caminho próprio, né? De ser a sua independência, de ser a sua direção diferente, né? Administrativa e política. E aí, quando teve a eleição em dezembro de 85, foi essa vitória bonita que o povo deu na durna, dizendo da vontade do município de ser emancipado de Pacazuz, de ser um novo município. Como o senhor falou aí, dia 6 de março de 87, o governador, então, o governador Gonzaga Motta, sancionou no Palácio da Abolição a lei estadual, o número dela é 11.300, que criou o município de Horizonte. Em 1º de janeiro de 89, a emancipação da cidade foi concretizada com a criação da Câmara Municipal e a posse do primeiro prefeito do município. O Horizonte está completando, portanto, 32 anos de emancipação política. É uma festa que vai até, como disse bem o deputado Nezinho, até um mês, até um mês, até domingo, agora, se estendendo durante todo o mês, porque sempre... E todo dia é dia de comemorar, né? De comemorar. A gente fala desses 32 anos com tanto orgulho, principalmente a gente que fez parte desde a sua emancipação, que quem diria, né, de se olhar em 85, de chegar hoje aqui, que tive a oportunidade de ir junto com alguns amigos e da minha contribuição que o Horizonte fosse emancipado, mas nunca pude imaginar na minha vida que 32 anos emancipado pudesse estar aqui falando como deputado estadual, representando ali aquela nossa região, especialmente esse município, que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, o privilégio que aquele povo já me deu de ser vereador, vice-prefeito, e prefeito por três vezes poder governar esse município, que a gente tem tantas coisas boas para a gente falar da história desses seus 32 anos de emancipação. Quantos habitantes tem hoje em Horizonte? Hoje em Horizonte tem quase 70 mil habitantes, né, um dos municípios que mais cresce no Ceará, é um município hoje, Renato, que é um município plano, com estrada duplicada, né, que é 40 quilômetros de Fortaleza, é um município que tem um potencial industrial bom, já bem iniciado, tem uma educação boa, hoje em Horizonte tem um dos dez municípios que tem melhores educações do estado do Ceará, tem uma infraestrutura de saúde boa, se você comparar com outros municípios aí, a infraestrutura de saúde do Horizonte é uma infraestrutura muito boa, tem uma infraestrutura esportiva, até o time do Horizonte, até o time do Horizonte, o futebol clube, que foi destaque, e é, que continua como destaque, está no campeonato de carença, mas tem dois estádios, né, e o estado do Domingão foi quem salvou o campeonato de 2009, quando o cartelão, né, teve que entrar na reforma, para salvar o campeonato cearense. E aí a gente, por falar de esporte, quem não lembra de Horizonte aí, né, na Copa do Brasil, né, tendo referência, né, de três anos consecutivos, ele jogou com o Flamengo, jogou com o Flamengo, jogou com o Palmeiras, jogou com o Fluminense, e um time pequeno dando trabalho aí, os times grandes, como o Ceará e o Fortaleza, eu sei que ser torcedor do Fortaleza, né, mas... Mas o Horizonte é uma pedra de um sapato. Não, a gente, olha, o Horizonte é um time pequeno, nós já tivemos a oportunidade de ganhar do Fortaleza, como também já tivemos a oportunidade de ganhar do Ceará, né. E o Horizontino, ele torce o Horizonte, né, igual o Sobralese, torce o Guaradinho de Sobral. Não, a gente tem que torcer o Horizonte. Aí, quando a segunda torcida, que é muito dividida, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, entendeu? E a gente tem muitos amigos que torcem, né, que torcem Fortaleza, que no momento lá, quando o Horizonte tem a oportunidade de ganhar, fica questionando, como também, às vezes, quando ganha do Ceará, né, tem algum questionamento. A gente já teve uma fase melhor, né, como o time. Todo time tem as suas fases boas, ruins, como... É do futebol. É, é do futebol. Mas isso faz parte da história. Eu acho que o importante é você estar nesse momento com essa questão do futebol, que é uma coisa que todo brasileiro é apaixonado, né, pelo futebol. E o Horizonte tem o orgulho de estar no Campeonato Cearense desde 2008, né, e fazendo aí alegria, como nós já tivemos a oportunidade de viver aqui, fazendo parte da Copa do Brasil, também no Campeonato Cearense. E a gente espera ainda nesse campeonato, ainda, né, não estamos na amistão, não está muito fácil, mas quem sabe se a gente não vai para o quadrangular. Tem times aí maiores que o Horizonte Fortaleza se brincar fica fora, né, os Fortaleza tem que tomar cuidado. É, time como Fortaleza, que tem um baita de time, que tem um respeito muito grande pelo Fortaleza, pelo time, também com a mesma situação de Horizonte, com a diferença de um ponto. Verdade. Mas futebol é futebol. Vamos para frente, né? Estou aqui com o deputado Nézinho Farias, do PDT, que foi prefeito de Horizonte, e a gente está falando, já já vamos falar também aqui do mandato, deputado, o município de Horizonte, deputado, o senhor falou aí coisas boas de Horizonte, o crescimento, o polo industrial que gera empregos, que fixa, garante a sobrevivência das pessoas e do próprio município, porque é o quinto município em arrecadação de ICMS no Ceará. Isso é muito importante, que garante recursos para que a Prefeitura possa fazer as obras que o senhor numerou aí, um bom parque educacional, um bom parque de saúde. Deputado, há uma discussão sobre essa questão de emancipação. isso está parado porque o Congresso não regulamenta aquele negócio todo, a Assembleia votou até uma lei e tal. E quando se fala nessa questão de emancipação, tem sempre duas correntes, uma que é a favor e outra que diz que o Ceará é muito pobre e emancipar é dividir o que já é pouco, mas o Horizonte prova que a emancipação, dentro de alguns critérios, ela é benéfica. O Horizonte talvez hoje seja mais próximo do que o próprio Pacajus, pela força da estrutura. Se o Horizonte tivesse tido a sua autonomia administrativa, não teria chegado a um tipo. Olha, você lembra da questão do Horizonte? É sempre bom a gente falar assim, não é porque é a questão da distância. Quando a gente às vezes tem brincado com alguns amigos, é melhor morar em Horizonte do que em muitos bairros de Fortaleza. E aí eu digo sempre isso brincando, mas lógico que se você olhar, por exemplo, no meu caso, eu moro em Horizonte. Para vir para a Assembleia, tenho certeza que eu chego da minha casa muito mais rápido do que muitos deputados que moram em Fortaleza que chegam aqui na Assembleia, que para mim é uma linha reta. Quando a gente fala desse potencial industrial, das alegrias, das coisas boas que o Horizonte tem, lógico que a gente tem muitas coisas boas para fazer como referência, como educação, como esporte, saúde, habitação, programa social, tantas coisas boas que a gente tem para falar de Horizonte. quando a gente fala nesse tema de emancipação, eu lhe pergunto, Renato, qual foi o município que foi emancipado e você fizer uma pesquisa lá nesse município e dizer assim, você quer voltar para o seu município de origem? Ninguém quer mais. Ninguém quer. E eu lhe digo com toda a convicção que eu tive a oportunidade de fazer parte de uma história de um distrito que se emancipou desde o início e conhecer outros também que talvez não tiveram essa oportunidade industrial, mas ninguém quer mais voltar a seu distrito... Perder a autonomia. Perder a autonomia. E lhe digo a você o seguinte, é muito melhor você ser emancipado, fazer parte de um município. Por pior que seja a gestão administrada naquele município que foi emancipado, do que ser distrito de um município que tem uma boa gestão. Porque você pode corrigir na outra eleição. Porque você pode corrigir na outra eleição. E ainda lhe digo mais, tudo que vai para esse distrito, ele é descentralizado. É o recurso da saúde, é o recurso da educação, é o recurso de infraestrutura, é a gestão direcionada só para esse município. E esse é um tema que eu vou aqui discutir nessa casa, já tive a oportunidade de falar ali na tribuna de honra sobre essa questão dos distritos que têm condições de ser emancipados. A gente precisa levar isso com muita seriedade para também as pessoas não estar querendo em um distrito tirar proveito político e querer levar um distrito que não tem os critérios que o Estado e a União exige e que os distritos possam ser emancipados. Eu vou dar exemplo aqui de três que eu conheço, nós estamos até agora marcando aí aqui da comissão que cuida desse tema aqui de emancipação, mas tem três distritos que a gente conhece que tem todas as condições de ser emancipados e que passam nos critérios tanto estadual como federal. distrito de Pecém em São Gonçalo, distrito de Pajussara em Maracanau e o distrito de Jurema em Calcaia. Calcaia é um município hoje enorme, o segundo município do Estado do Ceará, tem uma área geográfica enorme e tem aí um distrito vizinho, a Fortaleza, que tem todas as condições de ser emancipado e fica nessa guerra política e dependendo da União. O povo viveria muito melhor se ele fosse emancipado. Muito melhor. Só para dizer aqui uma correção quando a gente fala da questão do horizonte é o quinto da arrecadação, nós já fomos do quinto, hoje nós estamos do nono, perdemos, não por falta de crescer mais os outros, com uma velocidade e com uma estrutura melhor que cresceu, que passou por horizonte. O município de São Gonçalo, e aí o complexo do Pecém, Eusébio, também pela estrutura que tem ali do polo industrial e o Azeiro, pelo seu potencial industrial, comercial, e do homem que é o melhor prefeito do Azeiro, sai prefeito, sai prefeito, mas não tem prefeito melhor do que o Padre Cisco, porque quanto mais velho fica, mais forte fica. Então, o Azeiro tem uma tendência, um turismo religioso que a cidade virou hoje. O Azeiro é uma capital do Ceará, se você imaginar do que tem em Português, o Azeiro é um joaceiro, se não tivesse havido o Padre Cisco, muito possivelmente o Azeiro não seria a cidade que é. Não seria a cidade que é, e o seu potencial religioso, cada ano que você vai no Azeiro, você se surpreende com o crescimento, lógico, com todo respeito aos representantes do Juazeiro, que a gente tem os grandes representantes, como tem um grande prefeito hoje, que é o deputado, foi deputado federal, o Arnon, o Arnon, e o seu filho como deputado federal, tem aí Fernando Santana, que representa aqui como deputado estadual, Guilherme Landim, aquela região do Caribe. Todos daquela região que tem o governador, que é do Cato, que tem feito ali aquela região, como também o nosso senador Cid Gomes, quando foi governador, fez um governador que fez muito por Juazeiro. Então, aquela região deve muito, tanto ao governo Cid como ao governo Camilo. Estou aqui com o deputado Nézio Farias, do PDT, deputado estadual aqui na Assembleia, que foi prefeito de Horizonte. A gente está falando aqui, inclusive, sobre os 32 anos da emancipação de Horizonte, que era distrito de Pacajus, hoje é uma próspera cidade, encravada na região metropolitana em Fortaleza. Deputado, até o senhor até fez uma parte, eu me lembro que o deputado Salmito fez um pronunciamento acerca de uma, discutiu uma governança para regiões do Ceará. E a região metropolitana é uma região que tem problemas muito parecidos. O senhor citou aí, por exemplo, a cidade do Eusébio, que é uma cidade também muito bem administrada, eu conheço o Eusébio. Dá gosto ver o município do Eusébio. e que cria um horizonte, cria uma relação independente de ser município. Por exemplo, horizonte, tem uma relação direta com Fortaleza, tem gente que mora lá, o senhor é um exame, tem gente que mora lá, trabalha aqui, tem gente que trabalha aqui, mora lá. Quer dizer, como é que se houver essa discussão conjunta da região metropolitana de Fortaleza? Existem realmente problemas semelhantes que poderiam ser melhor resolvidos conjuntamente? Existe. Acho que é um tema importante que o deputado Salmi trouxe para essa casa e poder melhor discutir, se não é essa questão das regiões, mas principalmente a região metropolitana de Fortaleza. A gente tem... Que concentra a maioria da população do Estado será a região metropolitana. E a gente tem grandes desafios para que a gente possa discutir isso nas regiões, como também nas outras regiões. O governador Cid, já desde o seu governo, o seu primeiro governo, que começou a fazer esse pensamento, esse planejamento na educação, na saúde, quando veio aí a questão da decisão de construir os hospitais regionais, como foi o Cariri, como foi o hospital da Zona Norte, Sobral, como foi o do Xeramubim, Sessão Central, e agora o governador Camilo Santana está iniciando do Limoedo do Norte, que atende a região do Jaguarevo. E aí, assim, também o governador Cid fez policlínico, ICEL, as escolas de tempo integral, tem sido feitas. Porque a gente precisa realmente discutir, Renato, para que nenhuma região, por mais bem as dificuldades que as outras tenham, que às vezes não tenham uma representação política, ela possa ser penalizada, por uma falta de uma estrutura, de um equipamento, e o governo precisa realmente pensar nessas regionais para ser planejado. A gente tem um grande desafio, vou lhe dar um exemplo de um grande desafio, da terra sanitária, tem sido um grande desafio dos municípios, do Estado, da cobrança do Ministério Público, da cobrança do meio ambiente, e os órgãos têm razão em realmente cobrar dos municípios E tem que ser consorciados, porque... Tomar essa decisão, mas nenhum desses municípios tem condições de arcar sozinhos com a construção e com a manutenção desses da terra. A melhor opção é a questão dos consórcios, como tem os consórcios já da Policlínica, do Céu e da Azulpa, que o governo tem sido feito, e que isso precisa realmente ser discutido com o governo do Estado, com essa casa, para que a gente possa reequipar essas regiões. E aí eu vou dar aqui um exemplo, quando a gente fala aqui de Horizonte, de Eusébio, que é muito bem administrado pelo nosso amigo Dr. Arcilon, que já teve a oportunidade de ser vereador, deputado estadual, prefeito já pela terceira vez. Foi presidente da Câmara de Fortaleza. O presidente da Câmara de Fortaleza, que tem seu filho, Bruno, que representa tão bem ali a região. Mas o Estado tem um compromisso com a região metropolitana, com a construção do hospital metropolitano. É isso que eu ia colocar. O hospital polo, né? O hospital polo. E lembro do passado, quando a gente, prefeito, a gente se reuniu, e cada um quer puxar mais para um lado, e foi discutido com todos os prefeitos, uma localização onde pudesse atender melhor aos municípios. E na época, a gente decidiu junto, em conjunto com os prefeitos e com o governo do Estado, que seria ali, nas aproximações, ali, do Anel Viário, da BR-116, para atender melhor a todo o município. Ficava próximo de Eusébio, próximo do Aquirai, de Cascavel, do Maracanau, que é o maior município aqui, mais perto, né? Da própria Calcaia, né? Que é uma linha reta vindo do Anel Viário, e dos outros municípios também, né? De Baiuba, de Pacatuba, né? E dos outros municípios. Então, eu acho que esse tema trazido aqui pelo deputado Salmito é um tema importante. Nós já tivemos a oportunidade de participar juntos de um seminário, onde a gente teve a oportunidade de ouvir alguns técnicos, técnicos da Secretaria da Cidade, técnicos de pessoas que vieram, né? Para dar alguns depoimentos e dar algumas sugestões. Eu acho isso um tema importante também, que essa causa vai poder contribuir muito em poder levar esse tema para o governo do Estado do Ceará. Aliás, essa questão dos hospitais polo, ela é fundamental, deputado, porque se esses hospitais não forem planejados, não adianta... Você pode construir 10 IJF, corre todo mundo para cá e vai lotar do mesmo jeito, vai ter aquela história das macas, porque você tem que dar resultividade nessas regiões para evitar que o paciente chegue aqui e congestione o HGF, o IJF, porque se não fizer um hospital esse polo, você vai ter sempre... Tem a atenção primária, que é importante, que os municípios fazem, mas tem que ter um hospital polo que solucione algumas questões de média complexidade para que ele não precise vir para cá. e aí, esse hospital é fundamental, esse hospital que o senhor falou da região metropolitana de Fortaleza. Os grandes exemplos têm sido agora, por exemplo, paciente do Cariri, não tem mais sentido de vir para Fortaleza, da Zona Norte, e hoje ali como hospital do Sertão Central está funcionando, a gente já tem visto muitos pacientes de Horizonte, quando não tem vaga em Fortaleza, têm ido para o hospital central lá, o hospital do Sertão Central de Xeramubim. Então, acho que o governo está no caminho certo dessa questão da descentralização, planejando essas por região, planejando estrategicamente importante. Esse do... da região do Jaguari, quando estiver pronto também, ajuda muito, porque Fortaleza ali é a região, e vai deixando aqui o hospital de Fortaleza, o IJF, que agora... Está sendo duplicado. Está sendo duplicado, tive a oportunidade de conhecer, agora no início do ano, lá na inauguração de uma etapa que o Roberto Claudio entregou, e isso mostra exatamente a demanda que tem de saúde, quanto mais serviço se oferece, mais você consegue atender muitas demandas que ainda tem para ser atendido no povo cearense na questão da saúde. Deputado Nézinho Fares aqui comigo hoje no Questão de Oro. Deputado, dando um pouco de assunto, mas, dada a sua experiência administrativa lá no Horizonte, o senhor participou todo o processo, foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito três vezes, se discute muito no Brasil hoje a reforma da Previdência. o pessoal só fala na União, quer dizer, o pessoal que se aposenta, que é a grande massa trabalhadora pelo INSS, mas tem a aposentadoria dos servidores públicos federais, que tem um peso muito grande, porque é uma conta que não está mais batendo, não adianta, e tem ainda uma outra parcela da tal da Seguridade Social, que se não for equacionado, em pouco tempo não vai ter dinheiro para bancar isso. Mas as pessoas estão esquecendo que tem também as oportunidades dos municípios e dos estados. Os municípios estão preocupados com essa questão da Previdência, quer dizer, em médio e longo prazo isso também termina chegando nas prefeituras. Se é que já chegou, não é? Já estão chegando, e aí se você não precisa ir longe, Estado rico no nosso país como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas estão quebrados, não é? Estão quebrados. Então, se você olhar município que tem a nível de Brasil e município pequeno, essa reforma ela é altamente necessária. O que eu acho que ela precisa mais é ser mais discutida, né? Ali tem algumas coisas com alguns segmentos que eu acho que o presidente já até sinalizou da flexibilidade de ter, mas eu acho que a gente que está na vida pública e a própria sociedade hoje está muito consciente, Renato, que ela tem que existir porque senão, em breve, como você está dizendo, vai chegar um momento que não vai ter aposentadoria para ninguém porque o próprio país não tem condições de bancar hoje, quanto é que o país não está hoje colocando dentro de recursos dentro da questão da presidência para manter. Então, eu acho que tem que ter, eu acho que essa discussão tem alguns absurdos de algum segmento, mas eu acho que a gente tem que encontrar sempre essa flexibilidade de não deixar de aprovar essa reforma que é importante para o país, importante para o povo brasileiro, independente de presidente, independente de partido, para que a gente não possa amanhã ver o nosso povo sendo penalizado por uma falta de uma decisão, de uma coragem, de uma matéria tão importante que o povo brasileiro está consciente que tem que ter essa reforma. aliás, é só olhar para Portugal aqui, não foi feita a reforma lá e de hora para outra cortou-se o salário pela metade, inclusive do serviço público. O seito recebia 100 reais no final do mês e dizia agora só vai ser só 50, porque não fez a reforma e a população envelheceu e a conta chegou. E não adianta porque ou você garante dinheiro para pagar porque as pessoas não fazem a conta. Hoje, por exemplo, a pessoa contribui com mil e tantos para chegar a 5 mil que é o teto. Mas se você, eu fiz essa conta até com um amigo meu que é economista. Se você pegar essa conta e botar 30 e tantos anos de contribuição, só banca oito anos depois que você se aposenta. Mas acontece que você está vivendo mais. então o que passa tem que ser bancado por quem está no sistema. Por isso que o sistema tem que ser aperfeiçoado porque senão não bate a conta. É um negócio muito interessante. O cara paga mil e quando ele se aposenta é 5 mil que é o teto básico. Muito bem, se você somar 30 anos, são 12 meses o ano, a contribuição, o dinheiro que ele amelhou para o sistema só banca oito anos de aposentadoria dele. Mas se ele viver mais do que oito anos, alguém vai ter que pagar. Se ele viver 15, aí é o tamanho do rombo que as pessoas falam. O rombo é exatamente essa diferença entre o que tem que pagar e o que está entrando. Não fecha. Se não corrigir, claro que tem que ver os mais pobres tem que ser, não pode mais ser sacrificado, mas a conta não está batendo já, como o senhor mesmo está dizendo. E esse é um momento que a gente se traz para essa discussão da reforma da presidência, vivendo aí um momento difícil que o país passa politicamente, da falta de motivação do povo com a classe política, de confiança nesses últimos anos, dessa história da questão que a gente teve a oportunidade de ver no Brasil, dessa questão do Lava Jato, do Mensalim, de tantas outras coisas que teve. E aí muita gente fica nessa questão do discrédito com a classe política, dessa questão da reforma, mas eu acho que a gente não pode generalizar que essa classe política todo mundo não é igual, se é diferente, mas essa reforma ela é altamente necessária. Para não acontecer, como você deu o grande exemplo aí de Portugal, de outros países. É, a Grécia quebrou também. A Grécia quebrou, e eu acho que esse é o momento enquanto tem tempo, enquanto tem um governo iniciando, acho que esse é o momento, se não fizer essa reforma agora, não faz mais, entendeu? O povo está consciente que a necessidade da reforma, eu acho que tem que agora encontrar, são os caminhos um pouquinho mais de habilidade do próprio governo federal, de articulação, com mais amadurecimento nessa discussão, e eu acho que vai encontrar sempre, Renato, uma flexibilidade para que essa reforma tão importante para o país e para o povo brasileiro não deixe de passar agora, nesse ano, que tem que ser agora. Tem que ser agora. Ou é agora ou não é mais nesse mandato. E o senhor disse algo interessante, porque nunca houve um sentimento da importância da reforma como está havendo agora. Mesmo as pessoas sabendo que todo mundo vai ter que pagar uma cota de sacrifício e o governo está dizendo que quem ganha mais vai pagar mais, que isso também é justo, porque quem ganha menos não pode pagar mais. Ele já está. Então, há um sentimento, o senhor tem razão, de que ela precisa acontecer. E tem que ser esse ano. Porque é aquela história da lua de mel, o governo está começando. Se não for agora, o Congresso tem que ter a sensibilidade, o governo negociar também para que a gente possa pensar no país que precisa, de fato, da reforma da Previdência, que vai chegar lá no fundo, lá nos municípios também. porque é preciso, já chegou, é preciso. Essa questão dos municípios da dificuldade, se você olhar aí, tem muitos municípios inadimplentes, com débito na União, tem a certidão de adimplência com a União, falta de pagamento, falta de condição, que às vezes não paga, descontado, o FPM ali, fica o município inadimplente, tem condições financeiras de manter essa questão da Previdência, e tem pela sua obrigação. Eu acho que essa reforma é necessária, não só para o governo federal, mas para o governo do Estado e principalmente para os municípios mais pobres. Deputado Neziu, eu falo isso aqui comigo. Deputado, e o mandato? Como é que, como é que, eu percebo, como sou um político experiente, a gente já percebe ali, de muitos que chegaram aqui no primeiro mandato, mas que já acupam a tribuna com maior tranquilidade, pela experiência. O senhor já foi vereador, então o senhor tem experiência num coletivo, que é um órgão colegiado, que é a Assembleia Legislativa, e tem a experiência da vivência política, de ter sido gestor, é importante porque o senhor conhece. O que é gerir a coisa pública, uma coisa é o palanque, outra coisa é você fazer as coisas acontecerem com a limitação do dinheiro que tem, porque o dinheiro, ele é limitado. nenhum administrador no Brasil tem dinheiro a rodo, nem o presidente da República, que em tese é o que está com caixa melhor, que é o caixa da União. Então o senhor tem a experiência de quem geriu, de quem fez, porque eu estou vendo aqui a proteção que passou. Quando o senhor deixou o senhor, o seu terceiro mandato, o senhor tinha uma aprovação de ótimo e boa, em torno de 86%, e a sua aprovação pessoal era de 93%. Então é um número que fala por si só, mostrando que a sua gestão foi plenamente satisfatória para o povo de Horizonte. Como é que está sendo aqui na Assembleia com essa experiência e agora como deputado? Olha, Renato, quando eu fui prefeito, eu, nos últimos dois mandatos, eu me dediquei de corpo e alma, de manhã, de tarde, de noite, e assumi um compromisso comigo mesmo, com a população, e Deus me deu essa oportunidade de governar mais de uma vez o município, me deu não só uma, me deu duas, eu queria sair no final de uma gestão bem abaleada pela população. E tive esse privilégio de sair com quase 94% de aprovação. E eu quero, com muita humildade, sempre aqui nesse nosso mandato agora de deputado estadual, um pouquinho da nossa experiência lá, do muito espalismo, de ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito por três vezes, lógico, quando a gente fala da experiência lá do Legislativo, lá atrás, iniciando em 89, 30 anos atrás, Horizonte era um município novo, distrito, o poder legislativo é uma coisa muito pequena em relação à Assembleia. Mas, estou aqui, como se diz, com essa vontade, com essa experiência que aprendi ao longo dos 30 anos de vida pública, de ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito por três vezes, aprendendo com muitos amigos, que aqui já faz parte dessa casa, em alguns mandatos, como o nosso presidente Zé Tartos, que para mim é uma grande referência estadual, na sua história, ter sido vereador, presidente da Câmara, deputado por vários mandatos, e hoje, presidente dessa casa, muito merecedor, acho que era o nome, que era uma referência, que conduz essa casa, vem conduzindo com muita tranquilidade, com muita habilidade, né? E quero, Renata, que nesse mandato do deputado estadual, dar a minha contribuição ao Estado do Ceará, ao povo cearense, aos municípios, onde eu tive a oportunidade de ser votado, né? E estamos aqui com um mês e pouco de mandato, já tive a oportunidade de aprender um pouco, já apresentou projetos, já apresentei alguns projetos, queremos apresentar alguns projetos agora, em março, e dar a nossa contribuição, como deputado estadual, ao governo do Estado, ao povo cearense, ao nosso governador, Camilo Santana. O senhor está na comissão de defesa do consumidor, não é isso, deputado? Eu estou na comissão de aviação e transporte, como presidente, aviação, transporte, desenvolvimento urbano, e estou aí fazendo parte de outras comissões, que espero dar a nossa contribuição, Renato. Estou aqui, nessa casa, como deputado, como cidadão cearense, e se Deus quiser, com muito orgulho de representar o povo cearense aqui nessa casa, dizer que essa casa é a casa do povo, a casa que representa o poder legislativo do Estado do Ceará, e é uma casa onde muitos amigos tiveram a oportunidade de sair daqui, e hoje foram governador, senador, como é o Cid Gomes, que foi deputado estadual, presidente dessa casa. Ciro, né? Ciro. Saiu daqui, foi prefeito e governador e ministro. E hoje, governador Camilo, que foi deputado estadual, hoje é governador do Estado. Então, essa casa... Castelo de Castro foi vice-governador. Prefeito Roberto Claudio, que foi deputado, foi presidente dessa casa, e hoje é prefeito da capital. Então, essa casa é uma casa de aprendizado, e eu espero poder aprender muito aqui nessa casa da minha contribuição como deputado estadual, e se Deus quiser, no final do mandato, a gente fazer uma avaliação positiva, né? Acho que o povo espera exatamente isso, Renato, você poder se dedicar, ter um mandato sincero, transparente, honesto, e que o povo cearense possa depois cobrar do seu representante o seu papel aqui como deputado estadual. Muito bem. É uma visão mais geral, porque o senhor é o representante do Estado, mas não deixa de ter também as preocupações com as suas bases eleitorais e com o seu município de Horizonte, porque, afinal de contas, o senhor pode ser exatamente uma ponte entre a demanda e o governo, porque o senhor sentiu, já conhece as demandas, por exemplo, do Horizonte. Só lá, a nossa região metropolitana, quando você fala ali de Horizonte, de Pacazôs, do nosso município, Chorozinho, que é nosso município irmão, irmão, né? Que é filho também de Pacazôs, e uma semana depois foi em um lugar. Lá tem a gruta, né, do Minho, Jesus e de Praga, é Chorozinho. Lá tem como padroeiro Minho de Jesus e que no próximo semana, dia 13, também completa 32 anos de emancipação. Então, eu queria também nessa oportunidade... Chorozinho também era de Pacazôs? Chorozinho também era distrito de Pacazôs, foi emancipado uma semana depois de Horizonte. De Horizonte. Então, eu queria também nessa oportunidade, poder abraçar, né, a todos os amigos de Chorozinho, que semana que vem também estarão comemorando 32 anos de emancipação. É logo depois de Horizonte, né, Chorozinho? É logo depois de Pacazôs. Ah, é antes de Horizonte. Pacazôs fica no meio, né, então fica ali, Chorozinho ali, na entrada de quem entra para a barreira, né, então é um município importante ali de fazer parte também da história da região metropolitana. Sem dúvida. Deputado Nezinho, eu queria agradecer e deixo aqui o microfone da nossa televisão, da nossa rádio, para que o senhor possa dirigir, porque o Horizonte está em festa, isso é importante, a celebração da emancipação política não é só uma efeméride que precisa, é a reafirmação, não é, de um momento importante democrático em que o município de Horizonte passou a ser senhor dos seus destinos políticos. É muito importante que isso seja devidamente comemorado e consolidado para que o povo tenha a consciência de sempre cobrar dos gestores boas administrações como foi a administração que o senhor fez lá no município com essa aprovação recorde maravilhosa. Renato, eu queria lhe agradecer, agradecer aqui ao pessoal da TV Assembleia, parabenizar o município de Horizonte por 32 anos de sua história de emancipação, parabenizar o povo de uma forma muito carinhosa pela alegria de poder comemorar ao Poder Legislativo de Horizonte em nome do nosso presidente, Antônio Carlos Gomes, do atual gestão do prefeito Chico César, da primeira-dama em seu nome, também abraçar todos que fazem a gestão e dizer da alegria de a gente estar aqui comemorando como deputado estadual, como cidadão, esses 32 anos de emancipação, de tanta gente boa que a gente possa falar dessa história. Como amanhã também é Dia Internacional das Mulheres, que a gente possa também em nome da minha esposa, da Jô Faria, que a gente possa também abraçar todos os horizontinos pelo aniversário de Horizonte e já abraçar antecipadamente amanhã Dia Internacional das Mulheres, que a gente possa comemorar com muita alegria. Esse é um tema também, Renato, que a gente tem que trazer para essa casa, que a gente possa estar sempre fortalecendo a mulher, a mulher que tem ganhado confiança na vida pública, no mercado de trabalho, em todos os setores, que a gente possa estar sempre fortalecendo e parabenizando esse dia, que a gente está comemorando a todos os dias, não é nenhum dia por ano. Bem lembrado. E nesse momento aqui, lhe agradecer essa oportunidade e, se Deus quiser, em outra oportunidade poder voltar aqui e a gente falar em outros temas. Sem dúvida. E isso era muito bom, sempre é muito bom, já o nosso segundo encontro aqui, evidentemente que é o segundo de tantos outros, com certeza a gente terá aqui com o deputado Nézinho Farias, hoje aqui meu convidado no Questão de Odes, antes de terminar o programa, mandar esse abraço fraterno, abraçando aos horizontinenses? Horizontino. Horizontinos, a todos os horizontinos pela celebração dos 32 anos de emancipação e depois o próprio Chorozinho, que também município irmão, que também comemora este mês o seu aniversário de emancipação, coincidentemente ao mesmo tempo, 32 anos. Uma semana só. Uma semana depois da diferença. Deputado, obrigado, parabéns, sucesso. Eu agradeço, amigo. Sempre bom ter ele aqui no programa. Deputado Nézinho Farias, hoje aqui comigo no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui, e a gente volta amanhã. Até lá. E a gente volta amanhã. 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 Legenda Adriana Zanotto